Pessoal, estou aqui na loja Erika, módulo acessórios que está de babá. Você não tem ideia, a coleção nova está divina, né Erika? Tudo bem? Oi Karina, tudo jóia? Tudo bem também. Ai, lindas coisas! Obrigada, feliz de novo vocês estarem aqui de volta para garimpar todas as novidades. É, o programa sempre vindo buscar as novidades aqui na Erika, né? A gente fica bem contente de estar já falando para vocês o que vai ser usado na próxima estação. Então, a gente já fica super antenada e já vai trazendo, porque essa semana a gente lançou a pré-coleção, porque agora que está começando, as lojas lançarem a coleção nova, os fornecedores. Então, a gente já está indo buscar. Isso é o máximo, já não ter CD tudo, né? A gente fica ansiosa porque quer ver coisa nova. Sim, então, agora eu coloquei aqui nessa mesa para vocês verem mais ou menos o que vai ser usado. Um pouco mais na loja tem bem mais coisas. É que a gente não consegue colocar tudo aqui na mesa. Dá para mostrar tudo, tudo. Aí fica aquele gostinho de quero mais para você vir até a loja. Isso, essa é a intenção, né? De colocar umas peças chaves para não poluir também, porque não adianta pôr um monte de coisa e vai poluir. Então, a gente acabou pondo algumas peças. Eu vou estar falando para vocês o que vai ser tendência. E aí vocês correm aqui para a loja para ver mais peças. E Erika, conta para a gente o que são esses brincos. Maxi-brincos. Isso, então, a tendência de outono e inverno são os maxi-brincos ainda. Ai, eu adoro. É, então, fica muito lindo, né? Fica perfeito. E, então, os maxi-brincos, como aquele ali da ponta, vou começar falando ali do grafite, o ródio negro, o grafite vai continuar em alta ainda muito, porque remete, né, luxo, sofistificação. Então, fica bem bonito, porque é um negro, né? Então, o negro no inverno é tudo, né? O grafite. E aí também, e a geometria dos brincos geométricos. Então, vai estar bem, vai estar se usando bastante mesmo geometria, arte-decor, aquelas coisas que remetem à geometria. E fica muito bonito nos brincos, porque eles alongam o rosto. Adoro também! É um truque bem legal, né? Então, eles são bem, assim, longos, então fica bem legal no rosto, sabe? Fica, quem já tem rosto fino, fica clássico, fica chique, e de quem tem rosto um pouquinho mais cheinho, alonga. Então, é maravilhoso. Nem falha, um brinco, além de lindo, ainda te deixa mais magra, que é mais que isso, gente. Né? Tudo de bom! Então, esses são os geométricos que estão na ponta. E outras cores também de inverno que vão usar. O rosa, é um rosa meio, não aquele rosa rosinha bebê, é um rosa meio queimado, como o brinco que você está usando. É dessa coleção nova, olha que lindo. Mara, meu brinco, lindo, lindo. É tipo um rosa antigo, que é aquele esmalte que a gente passa, rosa antigo, que a Cláudia Raia usou muito numa novela. Ai, é verdade mesmo, é. Rapaz, até os esmaltes acho que vão estar, com certeza. Então, é um rosa antigo, muito lindo também. O branco, muito chique, vai usar no inverno. E fica chique mesmo, né? Olha essa peça aqui no branco, que chique que fica, Érica. Essa é a tendência dos geométricos. Mas olha esse aqui pertinho de você, que lindo, ó. Esse para tudo, esse tá a capa do meu Facebook. Demais, esse tá a ser feito. Esse é, assim, para uma pessoa super estilosa. Karina Andriotti. Ele é um brincão, mas ele é super chique. Demais. Outra cor que vai, assim, que é, sempre se usa no verão, no inverno, o vermelho, que é o vermelho queimado aqui. Que fica muito lindo, né? Realça em qualquer cabelo. É. Cabelo loiro, cabelo moreno. É, para todas. Esse daqui para todas, lindo. E eu quis mostrar que eu tenho também, além do maior, tem o brinco menor no branco também. Então, as pessoas que não gostam de tão exagerado, também tem o brinco menor, que é nessa versão, assim, desses brincos bem diferentes. É, o Marsala, que também vai continuar, muito lindo. E o Marçala, que eu achei que não fosse, assim, continuar, que foi muito tendência no verão, é o turquesa. Ah, não tem que ele vai continuar, porque aquele meu brincão turquesa é tudo. Você foi garota propaganda desse brinco, que veio de gente aqui na loja. Eu quero o brinco igual da Karina Andriotti. Eu falei, nossa. Cegaram a falar para mim uma vez. Karina, eu fui lá na Érica para pegar o seu brinco. Você devia patentear o seu brinco com o seu nome. Brinco Karina Andriotti, vai vendo. Ficou show. Aquelas fotos que você fez no Face, ficou lindo. Então, vai continuar os turquesas. Olha que legal. Nossa, e esse modelo tá lindo. Esse modelo tá perfeito, não tá? E tem outros modelos na loja também, que os turquesas, como é lindo, né? Eu sou apaixonada por turquesa. Então, eu trouxe mais modelos. Também tem mais turquesa. O preto, que se usa sempre no inverno também, é chique. Preto é preto, né, gente? Dá para você usar direto, com qualquer roupa, de dia, de noite, né? Sempre chique, né? Sempre chique. Sempre chique, clássico. É um brinco que você não precisa pensar. Não. Exatamente. E aí, bom, aqui são os brincos maiores, mas é legal também essa linha retrô. E sempre usa também. E é legal para presente, para a gente usar dia a dia. Tá vendo? Tem no preto, no prata, no dourado, no envelhecido. Nossa, fica difícil de escolher, né, mulherada? Verdade. Um mais lindo que o outro. E aí, são preços super legais também para dar de presente. Então, pode vir na loja, que daí eu passo o preço inbox depois para vocês. É um preço super acessível, né? Que a pessoa, a hora que olha, acredita que é esse preço. Tão legal que é. Então, é um presente, assim, brinco, eu falo que é a coisa mais fácil de se dar presente. Às vezes, as pessoas vêm na loja e falam, ai, não sei o que dá. Falei, gente, colar é uma coisa bacana de se dar. Mas, eu falei, brinco, se a pessoa, todo mundo usa brinco, né? Exatamente. E você já olha para a cara da pessoa, você já sabe se ela usa pequeno ou grande, né? Sim, eu tenho essa dica, né? Então, tem, ó, para os dois, um menor e um maior. Tem para os dois gostos, né? E esse bracelete que eu pus, assim, que é a menina dos olhos, que eu amei esse bracelete. Que é turquesa e ametista no meio. Nossa, tá muito lindo. Muito lindo, né? Bem legal. Uma peça, assim, para arrasar, né? E aí, outra novidade que eu estou trazendo também na loja são os relógios. Ai, adoro. Eu já tenho o meu, ó, mulherada, ó. Que lindo, meu. E aí, eu trouxe... Os pratas foram os primeiros que acabaram. Na primeira compra que eu fiz, eu comprei um pouco de prato e comprei mais dourado. Mas, ok. Foi assim, o prato saiu super primeiro. Olha que coisa. Então, agora, eu investi mais nos pratas. Tenho dourado também, mas eles estão lindos. Todos com pedraria, sabe? Tenho o 100 também, que é o mais básico. Um pouquinho menor, que eu também... Tem pessoas que não gostam de tamanho um pouco, né? Um maior, tenho o menor. E é um relógio de qualidade. É da marca Mondaine. Tem garantia. Tá? É um relógio de aço, com banho. Então, eu falo, tem que investir na qualidade também. E um preço excelente também. Na faixa, entre 200 e 300 reais. Muito, gente. Um relógio com garantia. Com garantia. Eu falo, porque não adianta você usar um relógio, né? De qualidade inferior, né? Sai o banho no teu pulso. Não tem jeito. Você mandou dura, né? Porque nem dura também, né? E as pessoas... A hora que eu comecei a trazer essa marca, eu vi clientes com o relógio, mandando aí no pulso. Érica, faz 5, 6 anos que eu tenho. É meu da Mondaine também. Achei bem legal. Falei, que bom. Não, Érica. É um relógio... Olha, nunca fiz nada. Já tem 5 anos. Que lindo. Troca só a bateria, né? Isso é normal. Mas, assim, eles são super de qualidade. E os modelos muito diferentes. E agora, eu tô recebendo também já a coleção deles desse ano. Esses são já os novos, com pedrarias. Olha, com pedrarias todo dentro. Maravilhoso. Linda. Olha, esse dourado aqui, com esses recortes. Recortes. É super arrojado, né? É. E super diferente também, bem legal. Que todo mundo vai gostar. Nem fale. Quem que não gostaria de ganhar um relógio desse? Olha esse. Essa pulseira aqui também. Tem no prata. Lindo. E aí, outras tendências também, que a gente acompanha, né? Desde os acessórios, roupa, porque tem tudo a ver. Sim. E aí, o que vai se usar muito são as franjas. Ai, adoro. Nossa, usou no verão também franjas, né? Em brincos, em colares. E aí, a gente vendo que ia ser tendência, também a tendência é as franjas. Em coletes, em bolsas. Aí, eu trouxe as bolsas pra gente. Ai, que lindas, Érica. Olha. Também super legal. Tem com jeans também aqui na loja. Jeans com franja. Então, é um presente também super legal pra dar. A pessoa entra, não sabe que dá. A hora que vê, às vezes, uma bolsa. Ai, uma bolsa, um presente legal. Super legal. E pra gente também comprar. Quer dizer, bolsa mulherada ama, né? A gente tem que ter várias pra trocar sempre. Uma pra cada quase dia. Exatamente. Aí, acaba esquecendo documento na outra. Nem me fale, que eu sou campeã nisso. Ah, mas a gente tem que trocar pra ficar bonita, né? Combinar o estilo da roupa. É, claro. Não é? Não é mesmo. E olha, eu andei lendo que disse que a franja não cai mais. Então, você pode comprar a bolsa tranquila. Falando, ah, mas eu vou usar só agora. Que tá usando. A franja vai ficar que nem a onça, que eu adoro. Onça, né? Diz que não cai mais. Então, pode apostar aí, investir o dinheiro numa bolsa dessa que vai usar aí por muitos anos. Isso. Não, a franja tá vindo acho que de umas três tendências atrás, já, né? Uns três anos. Começou devagarzinho, ó. E aí foi ficando. Foi, porque agora é tudo, né? Tudo de franja. Tem sandália de franja, né? Os acessórios mesmo. Colares, os coletes agora que vão vir que estão muito bonitos. Usam as bolsas. Então, é isso que eu falo. Você não precisa andar inteira de franja. Escolhe um acessório. Por favor. Vai estar de colete, de bolsa, né? Calma, né, gente? Por favor. Menos é mais, né? Muita calma nessa hora. Se for usar uma coisa de franja, é só uma coisa. É, isso. Então, assim, as franjas estão com tudo também. Achei bem legal estar trazendo pra vocês. Nossa, tá linda. A bolsa saquinho também voltou, né? Tem tudo também, a bolsa saquinho, ó. Tem aquelas bolsas também, tipo, como fala? Aquela pra cor do lado, né? Isso. Linda também, jeans, só um couro com franjas. Então, tá bem bacana. Tem pra todos os gostos. E o que mais que você tem de novidades pra nós, Érica? Tem uma novidade bem legal. Um evento que eu vou participar agora. Expo Noivas. Ai, que legal! Isso, vai ser dia 11, 12 e 13 de março. Já agora? Isso, já tá chegando. No espaço Jaú, fica pra cima do Lago do Silvério. E vão estar bastante expositores lá participando. Então, vai estar bem legal. A entrada é a Franca. Então, é... Mas é um evento bem voltado, assim, pra noivas, madrinhas. Mas quem quiser, pode ir, tá lá vendo, participando. E é bem legal que vai estar, assim, o que você precisa numa festa. Vai estar tudo que tem numa festa. Iluminação, entendeu? Eu com as joias e acessórios. Né? Que a pessoa, às vezes, quer conhecer. E, às vezes, não consegue vir na loja. Então, no final de semana, você vai lá e participa. É, buffet, roupas. Então, vai estar bem... Vai um evento bem amplo, bem legal. Então, estarei lá participando e convido todos vocês pra estarem divulgando. Na cidade também vai ter banners espalhados, cartazes espalhados pela cidade. Jornais vão estar sendo divulgados também. Então, vai um evento bem legal. Vai estar super bom. Nossa, pras noivas é tudo. Porque você vai ter ali tudo reunido que a noiva precisa, na verdade, né? E, assim, bem o começo do ano, porque, assim, geralmente as noivas começam agora a marcar o casamento. Então, isso que é interessante, né? Que os coordenadores explicaram pra gente que é sempre bom se fazer logo no começo do ano. Porque agora elas estão marcando o casamento. Então, agora é que elas estão indo atrás. de pessoas, de ver orçamento e tal. Então, a procura. Então, a gente tá lá pra divulgar o nosso trabalho. Nossa, show de bola. É isso mesmo. A Erika tá em todas. E tem mesmo que tá. Precisa, né? Precisa. A gente precisa, né? Ver se o evento é legal, né? É. Mas a gente participa, sim. E quando dá certo também, né? A agenda bate. A gente consegue sair. A gente participa, com certeza. Tem que mesmo é que participar, gente. Tem que estar presente, né? Tem. Porque a divulgação é tudo, né? A propaganda é tudo, gente. Ó. Fazer aqui com a Karina a propaganda. Bem, gente! Então, isso é muito bom, porque quem não é visto não é lembrado. Exatamente. Coca-Cola faz até hoje, porque ela não precisa, mas faz. Já tem milhões em propaganda, né? Então, né? Produtos excelentes, maravilhosos, que não precisar, tem. Porque é gostoso você ver, dá vontade, né? Na hora que você vê a imagem. Então, precisa ser feito propaganda. É tudo. É a alma do negócio. Exatamente. É isso mesmo. E aí, eu gostaria também de falar sobre a consultoria, né? Ser uma consultora, a Erika Módulo. Seja você uma consultora, a Erika Módulo, pra você trabalhar de forma, o horário que você quiser, você faz o seu horário, ter o dinheiro só pra você. Exatamente. Né? Uma renda agora, nessa crise que todo mundo tá passando. Sei que o Brasil, o mundo inteiro está passando, mas não podemos pensar, ficar paralisados nisso. Não, não pode. Então, o que pode ser feito? Vamos correr atrás. Ah, eu perdi o emprego, mas começa a vender alguma coisa. É. Gente, e as vendas não pararam. Ninguém para de comprar. Não. Graças a Deus. Diminuiu? Diminuiu, mas não pararam. Então, mostre seu produto, seu produto de qualidade. Nunca vai ficar pra trás. Nunca. Você entendeu? Então, você... Comece pelo seu círculo de amizade, de família. Ai, não tem pra quem vender. Lógico que tem. Você não tem família. Às vezes, vai final de semana, no medícola, leva e mostra pras mulheres. Exatamente, é aí que você vende que nem água. Sim, aproveita os maridos bebendo, já arranca o dinheirinho dele ali. Não, brincadeira, mas é isso. Então, começa pelo círculo familiar, das amigas. Eu dou sempre a dica da Tupperware. Nossa, quando era pequena, minha mãe fazia. Tinha aquelas reuniões da Tupperware em casa, e convidava as vizinhas, as amigas, e fazia a reunião. Por que não fazer isso com as semijóias? Convida as amigas, um final de semana, monta, monta uma mesa bonita, e aí você vende. Você vai vender muito, tenho certeza. E ganha um dinheirinho. Então, o que fazer? Vem aqui na loja, a gente conversa, faz um pré-cadastro. Precisa analisar, fazer um cadastro, e aí a gente já segue conversando. Já vou explicar como que é a comissão que você vai ter, as peças, você pode montar comigo, o monstruário. Então, é super legal. Então, eu só, graças a Deus, só tô aumentando as consultoras e quero aumentar cada vez mais. Que eu quero fazer, que eu quero fazer a vida das mulheres, enriquecer a vida das mulheres. Deixar as mulheres poderosas. Sim, lindas, com produtos bonitos. Você entendeu? Então, essa é uma dica, tô esperando você. E aniversário é antes do mês. Então, eu tô pondo no Facebook, todo dia a gente, né, parabeniza e tal, mas quem vier na loja vai ter um desconto especial. Ah, isso é tudo de bom no mês do seu aniversário ainda. Vai ficar mais bonita com a Erika Módulo e com desconto. Especial, não vou falar o desconto, tem que vir aqui na loja pra ver. Ah, isso mesmo. Não é? É isso mesmo, porque aí vem e aproveita. Isso, então a gente tá esperando você, aí que faz aniversário, pode vir. Não precisa, às vezes, ser minha amiga no Facebook, às vezes não é ainda, mas vem conhecer a loja, você mostra, né, pelo seu RG, que tá fazendo aniversário, a gente sabe, e aí já ganha um descontão. Olha, que beleza! Tem que aproveitar, gente, essas coisas a gente tem que aproveitar. Aí você já faz a festa com todas essas lindezas aqui na Erika. Às vezes o marido dá, ó, não consegue, não quer comprar, não sabe comprar, acontece muito isso. Então dá o dinheiro pra, dá o dinheiro pra mamãe, a mulher, comprar, e a mulher vem aqui e já compra, o gosto dela, o presente. Exatamente. Não é? Então acho que é mais ou menos isso. Que legal! Então você tem que vir aproveitar. Ah, tem desconto nas roupas também, né? Ah, ainda bem que você lembrou. Você tá com a cabeça melhor que eu. Isso, a gente tá ainda com as peças selecionadas com desconto, então vem aproveitar. De 30% a 50%. Ai, um descontão também, né? Isso, com peças lindas. Então venha, é, pra, né, presentear, pra você, que às vezes tem meses que tem um monte de aniversário, né? Então vem, aí aproveita, leva até mais peças, né? Peças boas e já aproveita o desconto. Exatamente. Vem que tem peças com desconto, tem coleção nova, tem muita coisa bonita. Tem as funcionárias lindas. As minhas pupilas. As pupilas da Erika, a Anaína e a Silvinha, que estão no celular aqui agora. É, só vendo a rede social, né? É isso. Então, eu peço às vezes desculpa que a gente não consegue, às vezes, responder no momento que às vezes a pessoa pergunta preço, desculpa, gente, eu e as duas ali, mas às vezes chega cliente também e a gente não consegue. Então, eu peço desculpa pra vocês, um pouquinho de paciência que a gente tenta responder todos, né? Então eu sei que às vezes a pessoa quer resposta rápida, que precisa às vezes comprar o presente naquele momento, naquela hora, ou quer saber, mas vem aqui na loja, não precisa ter vergonha, medo, vem às vezes, não consegue. Então, e mais um, só mais uma coisinha, que agora eu que eu lembrei. Eu fiz uma promoção no Facebook da pulseira Pandora de prata com cinco berloques. Então, está lá na minha página, na fanpage, está na minha página pessoal, Erika Módulo. E Erika Módulo Acessórios. Então, só ir lá, e acho que tá as minhas que fizeram, pelo sorteio-me, que é aquele... Ah, o sorteio do Facebook. Isso. Então, aí está o regulamento que você tem que fazer, mas é facinho, é curtir a página, indicar três amigas, é mais ou menos isso. E, professor, você ganhar uma pulseira de prata e com cinco berloques? Ai, é tudo de bom, a pulseira de berloque da Pandora, é linda. Todo mundo ama, então, pensou? É só você ir lá, vai lá na página, curte, indica três amigas, segue o regulamento, que você vai concorrer. Parece que é dia 28 ou 29 que vai ser o sorteio. Tá? Então, estou esperando você ir lá, que dá tempo ainda. Ah, dá, hein? Dá tempo ainda, corra lá e participe do sorteio, então, da pulseira Pandora da Erika Módulo. Erika, obrigada. Já acabou? É, está vendo? Oh, meu Deus do céu. Acaba muito rápido, muita coisa linda, muita coisa para falar, vai assim o tempo, né? Sim, aí eu agradeço você, ao Leandro, que é uma graça, né? Vocês estão sempre bem-vindos aqui na loja, a qualquer momento, o que eu puder fazer para você. Obrigada, linda, eu também, viu? Tá bom, nós estamos juntas sempre, desde o começo do programa, né? Então, é uma parceria aí que vai durar por muitos anos, hein? Se Deus quiser. Amém, tenho certeza. Tá bom? Obrigada, Eric, logo a gente volta. Tá bom, obrigada. Imagina que eu agradeço. Um beijo para vocês. Beijo, pessoal.